Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio-dia e 6 horas da tarde. Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho. Pega a pipoca e bora pro vídeo. E zais, e zais, e bora começar esse vídeo de hoje aqui tematizado no Bad Wars de... Chaves. E lá vem o Chaves, Chaves, Chaves. Essa loucura esperando por você... Eu não te dou outra, por quê? Ah, sai. Eu nem sei se eu cantei certo. E aí, galera? Beleza? Começamos aqui o nosso querido Bad Wars de hoje. E bom, vamos lá, né? Já deixa eu dar aqui, peraí. Dar aquela crescida, já estourei aqui, ó. Já fiz, já estralei as mãos. E bora pro game, né, velho? Que todos os dias sai no canal, cara. Todo dia a galera curte ver e tá todo dia saindo. Então já vai deixando aquele likeão, porque hoje eu tô doido. Hoje eu tô doido. Tô com o jovem aqui. Oi, jovem, tudo bem? Oi, oi, oi. Tudo good. E aí? E aí, tudo bem, jovem? Você vem sempre aqui? Opa, olha o cara aqui, ó. Eu venho, eu venho. Olha como ele vem. Opa, amigo. Olha como é que ela vem, olha como é que ela vem. Bom que já... Ó, já vem aqui comigo, já vem aqui comigo. Já vamos, já vamos. Então, pra cima, então. Peraí, deixa eu... Chegando aí. Ó, estão tampando. Vai, 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 vai. Morre não, morre não. Ai, meu Deus. Bata lá e tenta destruir a cama. Quebrei a cama. Quebrou? Batei. Batei um. Agora? O outro não deu, o outro não deu, mas beleza. Relaxa. Quebrei, quebrei a cama. O relax do mamilex. Tô chegando aqui, já vamos acabar com o time vermelho. Lembrando que o time ver... Que isso? Que isso, que isso? O que você tá fazendo aí? Boa, matei. Nossa, ali ela tá com espada de diamante. Quando eu vi, já era tarde demais. É, então, ela me combou muito ali. Eu tava sem nada. Tava só com coisa. Izais, Izais. Bora ganhar agora este Sky War. Sky War não, esse Bad Wars. Eu sempre confundo. Bad Wars. Ai, meu Deus do céu. Hoje eu tô freneticão. Como eu falei pra vocês, família, hoje eu quero levar o máximo de times, o mais rápido pro Sieber. Então, já vou pegar aqui, ó, a nossa espada. Nossa espada aqui, nossa espada. E eu já vou pra aquela ilha ali que os caras nem estão de olho ainda que eles estão chegando. Eles nem sabem. Nem, ó, ó, nem tá. Já que você vai pra aí, traz, é... É, caramba, diamante pra gente, ou esmeralda. Eu vou trazer um lanche de presunto. Quer? Acho que você não vai comer no meio do caminho, hein? Eu tô com fome. Ixi, tô morrendo de fome, galera. Eu tô morrendo de fome, é verdade. Não tô mentindo, não. Tô morrendo de fome na vida real mesmo. Caramba, cara. Tô morrendo de fome. Tá, mas galera, tamo chegando. Vamos comer um cachorro gay. Quem acha que a gente vai ganhar de GT1 aí? Ah, papai. Nossa, véi, agora eu consegui, ó. Aí, ó. Que isso? Não. Já sabe, né? Aqui tá, hein, calma aí. Hypixel bugando novamente, né, véi? O verde já foi? Ah, o verde já foi. Ah, véi. O braço. Safado! Foi. Me bateu aqui, eu caí. Mas tudo bem, o bom que eu fiz a ilha aí, já dá pra ir tentar destruir a cama deles. Tô pra fazer mais coisas aqui, pra gente ir pras outras ilhas ali pegar os ouro, as coisas dos outros. Tô ligado, meu. Tô colando. Eu só vou pegar aqui as coisas, que aí eu já vou lá, vou já na ilha dos outros lá do lado. Você vai ver alguém aí e me dá um grito aí, chico. Não, se eu ver aqui, você pode ter certeza que eu vou gritar e muito. Só toma cuidado pra não cair, por favor. Tá bom. Obrigado. Vou tentar, vou tentar. Tá bom. Que difícil. Que isso? Pra gente. Agressivo esse cara, tá destruindo as pontes, véi. Que agressivo. Pessoal, lembra que se você gosta de Bad Wars, como eu falei, deixa o likeão aí. Vamos tentar mais de 10 mil, né? Mais de 10 mil gosteis. 10 mil gosteis. Eu confio em vocês. Ó, você viu? Toda vez eu rimo, né, cara? Eu sou um cara muito rimador, né? Ai, que safado, véi. Ó, o cara comendo agora. Ele viu que eu tô voltando, véi. Tô voltando com força total agora. Tô pra ir lá pra do verde. Ó, o rosa tá... Nossa, tem um cara que conseguiu pegar as coisas de diamante já, véi. Cê é louco. Ih, eu vou ajudar ali. Caraca, tá acontecendo um PVP ali entre o time azul. Não, não. O time azul, não. Não, o time azul é a gente. Mas, calma aí, cuidado, cuidado, calma aí. Tô indo aí pra nossa... Relaxa, relaxa, relaxa. Errou. Tá chegando aí, tá do outro lado. PVP é o pai, né, véi? Falou, né? Salvei, salvei. Salvou, né, safado? Salvou nada aqui. É PVP zero. Ih, eu tô sem bloco. Vou pegar isso aqui, ó. Ai, papai. Aí, boa. Vai, vamos tentar agora. Chega na ilha dos... Nosso querido amigo ali. Fazer uma espada. Pode, pode. E fazer... Ah, você já tá aí? Eita. Eu vou... Eu já vou tentar ir no time amarelo ali. Bora, bora. Tô com você. Ixi, só tem um probleminha, né? Se alguém for na nossa ilha, a gente não vai saber. Tô de olho aqui. Não, não. De boa. De bobs. Você tem três ouros aí? Corre, corre. Ô, jovem, eu tenho muita coisa aqui. Por exemplo, maçã dourada. Um ouro, um ouro. Um ouro? Preciso de um ouro. Ixi, eu não... Preciso fazer uma espada. Nossa, eu tenho um ouro. Que droga. Eu ia te dar, mas eu tô muito longe agora. Peraí, vem aqui que eu te dou. Vem, vem, vem. Toma aí, ó. Joga, pode jogar aí. Pode jogar. Aí, garoto. Vou fazer a espada e vou junto com você. E vou ficar de olho na nossa ilha aqui também. Tem quantos ainda? Um, dois... Três vivos, vai. Vem, vem, vem. Que aqui eu já matei um. Pô, tô chegando aí. Ixi, já... Ai, meu pai. Coitado. Era o último. Nossa, eu nem vi que era o último. Era o último aqui. Eita, bela. Era o último aí? Levou? É, levei. Agora tá vindo um azul aqui, ó. Tô indo aí. Um azul, claro. Ah. Peraí. Boa, jovem. Tá com oito de life. Nossa, jovem. Jogou muito. Tá atrás de mim? Tá atrás de mim? Não sei. Ah, você matou. Ah, ele deu um combo, mas eu matei ele. Beleza, beleza. Caramba, que safado. Ele me deu um... Chega pra lá. Ah, eu quase matei. Ai, papai. Faltou pouco. Ih, o time lá do... Nossa. O time do Greg aqui que eu tava tentando destruir, eles já foram mortos, coitado. Já foram, já, já. Vou tentar matar um deles pra, né, pra poder, né. Tá ligado, né. Vou puxar junto com você, peraí. Vem. Já upou alguma coisa aqui pra nós? Tipo... Nada. Essa partida eu tô freneticasso, galera. Então não tem nada. Tem que ser. Tem um problema, né, de... Deve, 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 deve. Oi, 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 a... Falei tudo errado agora. Aqui, tô aqui. Não tem nada. Bora pra Shiba, bora pra Shiba. Bora pra Shiba. Bora pra Shiba. Quer ganhar, Cali? Você quer ganhar ou não quer ganhar? Eu quero ganhar e ganhar, né, parceiro? Porque aqui é o que acontece. Hoje eu tô de... De Chaves. Olha o Chaves, Chaves. Ah, não acredito, véi. Putz, grila. Eu errei um pulo. Tá ligado, né, galera? Cauê errou um pulo, né? Já sabe, né? Eu preciso falar alguma coisa? Preciso, né? Não precisa falar nada, mano. Não precisa falar nada. A galera nos comentários já sabe, né? Você que assiste o Bad War sabe. Se o Cauê errar um pulo, que é totalmente fácil. Mas ele errou, já sabe. Hashtag noob nos comentários, né? Porque eu deixo, eu deixo. Mas quando eu jogar bem, é pra vocês botar a hashtag joga bem, né, véi? Por favor, né? Vamos... Que é isso, né? A gente tem uma amizade aqui, hein, família? Todos os dias eu trago vídeo pra vocês. Eu acho que nada mais justo que vocês têm que me apoiar também, hein? Tô falando não. Eu só tô falando aí. Se eu jogar muito, você pode botar aí. Eu jogo muito. Obrigado. Que eu vou adorar. Ah, não. Porque também, né? Só comentar Cauê Noob eu vou ficar triste também, né? Imagina. Tô abrindo lá. Jogo... Me mato aqui pra jogar. Aí pra comentarem Cauê Noob. Treino aqui todos os dias da minha vida. Aqui, ó. Por exemplo. Agora eu vou matar o pessoal que vai no meio. Aqui, ó. Tem o time... Deixa eu ver. Os times que estão vivos ainda. Gente, mais dois. É, então. Qual que é o time? Opa. O que é isso? O rosa tá bem chatinho. Rosa e... A gente é o time qual? O azul, né? Azul. Então falta o time... Ih, galera! Faltou um só. Tá faltando um. Será que é nóis? É nóis. Será que a gente ganha? Pera aí, Cauê. Agora o que a gente pode fazer? A gente começa a... Pegar as coisas. Pega bastante coisas aí. Nossa, os caras tá... Diamantes. Os caras tá OP ali. Eles tão muito full. Eles tão muito full. Eles tão muito full. É, os caras tão jogando bem. O que a gente tem que fazer é ficar igual eles. Pra ficar na vantagem também. Então é o seguinte. Eu vou lá buscar... Diamante. E você vê se consegue pegar umas esmeraldas aí. Tá. Beleza! Vou melhorar até as coisas nossas do upgrade aqui. É, peitoral. E agora... Pronto. Eu melhorei a fornalha. Fornalha! He, he, he. Tá. Bom, galera. É o seguinte. Time do... Olha como é que você chega no time dos caras. Olha como é que você chega. Chega assim, ó. Deixa o Bob deles vim. Anti-Bob. Esse é o anti-Bob, né? Anti-Bob. E aí você faz o quê? O Bob tá vindo, né? O Bob tá vindo. Ó, tá vindo os dois. O que é isso? Ah, véi. Roubado. Eu vi. Morreu o Bob deles. Nossa, é o Power Ranger, véi. Os caras são o time dos Power Rangers. Tô indo pelo meio. Pera aí. Não vai sozinho, ó. Eu tô distraindo os caras aqui. Eu tô distraindo os caras. Boa, boa, boa. Foi, foi, foi. Vai, 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 vai. Boa. Ó o cara voltando. Você tem picareta? Porque eu tô sem. Não tenho. Eu tô sem também. Vou comer aqui. Ah, mano. Não tem que tomar, não. Que isso? Ah, mas matei também. Esse Carlinhos tá chato. Não, o importante é que a gente tá, né? A gente tá, né? Fazendo nada. Tá, eu vou tentar pegar. Tá, vai. Eu vou tentar pegar o seguinte. Bom, é... Não, não. Vou pra... Ixi, a gente precisa pegar diamante, né, safada? Porque a gente tá sem nada aqui. Tamo... Ó, eu vou fazer o seguinte. Galera, como a gente está sem diamante, eu vou agressivar pra cá. Eu vou pegar algumas coisas aqui, alguns recursos. Fazer uma outra espada pra gente. E... É isso. Deixa eu ver. E tentar pegar esmeralda, né? O melhor agora que a gente vai fazer é pegar esmeralda. Porque aí com esmeralda a gente consegue fazer muita coisa. Então, eu vou fazer bloco e tentar ir pro meio e pegar as esmeralda, né? Tá ligado? Daquele jeito que eu sei que você gosta, tá? Bom, galera. Quem acha que nós ganha? Digite um no chat aí ou digite eu confio. Digita aí, digita aí. Se você acha. Jovem, o que você acha? Você acha que a gente ganha? Acho que a gente vai ganhar, cara. Tá. Tenho quase certeza que a gente vai ganhar. Sei lá. Se a gente ganhar, eu dou um abraço em cada um. É tipo assim, ó. O que eu tenho que fazer agora é você fazer ou um machado ou uma picareta. E, inclusive, eu faço o machado, velho. Você faz a picareta. Não, não, não. Deixa eu fazer a picareta. Por quê? E aí... O que que é isso? Não entendi essa brincadeira aí com o Cauê. Eu jogo bem de machado, tá? Só de Ender Pearl que eu sou ruim. Aqui, ó. Só de Pérola do Fim que eu sou ruim, tá? Não zoa não. Quem zica, ué? Só Pérola do Fim. O que é isso? Os caras tão vindo. Você tá vivo ali, velho? Tão vindo? Eu tô. Ah, tá. Eu pensei que você tava numa treta ali. Não, eu tô... Eu tô indo pra lá. Calma que eu tô pegando aquelas esmeraldas. Sabe aquelas esmeraldas? Ah, não. Ainda não tá aqui. Ainda as esmeraldas não querem nascer, velho. O que é isso? Tô bravo. Eu tô bravo. Tô bravo. As esmeraldas não querem nascer. Não tá com coisa aí? Não. Ah, eu tô com... Eu tô com picareta de diamante. Quer dizer? Nossa, a real... A real. Vai, vai. Calma, vai, 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 vai. Vai, vai, eu vou... Vai, pega ele. Pega, pega, pega. Ah, não... Ah, é a real que eu tô sem... Tô sem item. Tô sem item. Tem que quebrar ali, não deu, não deu. É pra você ter pegado ele aquela hora ali, mas não foi. Beleza. Ah, que roubado isso. Que roubado. Você vai ficar encarregado de matar e eu vou quebrar. Pode ser? Tá bom. Beleza. Porque eu tô só de picareta aqui. Pega uma espada pra você. Tá, não. A real que a gente tem que comprar... Pera aí, deixa eu pegar primeiro esmeralda aqui. O que acontece, galera? Tô andando aqui sem esmeralda. E aí é complicado, né? Porque aí não tem batalha sem esmeralda. Aí, finalmente dropou. Pera aí, pera aí. Vou pegar aqui. Pega do outro lado lá que eu vou pegar aqui. Aqui, boa. Vou pegar mais ou menos uma 6, né? Porque dá ligado que com 6 dá pra pelo menos brincar, né? Com 6 dá pra... Não, dá. Com 6... Eu tô com duas aqui. Quanto você já tá aí? Sei, sei. Eu vou lá. Eu vou lá fazer uma calcinha porque aí eu tenho mais chance de bater neles e, né? Não tomar tanto dano. Vai fazer o quê, Cauê? Oi? Vai fazer o quê? Vou fazer... Comprar uma calcinha. Ah, tá. Por quê? O homem não pode usar uma calcinha? Tô brincando. Vem. Oh, meu Deus! Aí, papai. Pera aí, meu Cauê. O cara aqui. Aí, papai. Tô voltando pra ilha. Calma, 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 calma. Eu não vou poder te salvar. Não, ele não tava aqui, não. Eu matei ele. Ele tava na ilha do cinza. Eles tão avançando. Eles tão avançando na nossa ilha aí. Cuidado. Vem cá, vem cá. Pegou, pegou? Não consigo. Eu tô na outra ilha aqui. Tô colocando as coisas no... Ai, papai. Ai, papai. Acho que a gente vai perder a cama. Não! Calma, 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 calma. Volta, volta. Cadê os caras? Ah. Não sei. Cadê? Ah, o cara foi embora. Beleza. Nem quebrou. Nossa, ainda bem que eu sou inteligentíssimo e botei a nossa... Nossos diamantes aqui no baú. Ó, tá vendo? Calma aí e pensa, Brasil. Agora eu vou melhorar a nossa espada, guardar esse daqui. E vou fazer uma nova espada pra mim, né? Deixa eu ver aqui. Ah, o Iron Golem deles matou, velho. Ah, então tem que tomar... Eles tão com dois Iron Golem. Dois! O problema da gente tá fugindo muito da nossa ilha é que eles ficam fortes, né? Se ficar bobeando aí, eles ficam muito fortes. Que isso? Tá. Tá, só precisa... Tem esmeralda aí, não, né? Tenho, tenho, tenho. Duas. É isso, é o suficiente. Não, ah, tá. Não, não. Não era esmeralda, não. Mas tudo bem. Era diamante. Não, era ouro. Mas eu errei o nome, por causa que aí eu vou fazer a espada e... Ó, se você quiser, dá pra gente tentar agressivá-los. Não, mas é isso que eu quero fazer. Eu quero chegar lá, quero quebrar. Então, vamos lá, então. Galerinha, quem tá torcendo aí? Quem vocês acham que vai ganhar aqui essa bagaça? Que vai ser nóis agora. Agora vai ser agora que a gente vai ganhar. Então, vamos lá, ó. O que vai acontecer aqui agora, agora, família? Agora, neste momento. A gente vai agressivar eles. Na real que eles não estão vendo a gente. Oi, papai. Ai, papai. Ai, papai. Sobe. Ó, o cara nem tá vendo, ó. Que isso? Conseguiu? Matei. Boa. Peguei, peguei, peguei. Agora tem mais um. Tá vindo pra nossa ilha aí. Tá vindo nossa ilha. Tá, tá. Tô de olho aqui. Não, não tá vindo, não. Não tá vindo, não. Relaxa. Eu acho. Tá indo lá pra ilha do outro. Ai, papai. Jogo muito. Que isso? Matei o cara, velho. Ai, cê. Calma aí. Você não tá agressivando junto comigo. Você tem que calmar. Vou fazer as coisas e a gente vai pra cima. Tá, beleza. Beleza. Desculpa. Desculpa. Não, me perdoe. Desculpa aí. Não, não, não. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Não, não, não. Para de jogar aqui. Parar. Não. Desculpa aí, ó. Ó, jovem. O quê? Ai, meu Deus. Não tem mais esmeralda. Eu vou levar as cinco esmeraldas pra tu. Ó, o cara tá aqui, ó. Ele vai querer me matar. Aí, papai. Aí, papai. Vou morrer. Jovem, morri. Morri, jovem. Eu? Morri com as cinco esmeraldas na mão. Desculpa, jovem. Me perdoe. Foi com a minha. Foi com a minha. Não, demais. Tô ligado. Acho que eles tão vindo pra nossa ilha. É o seguinte, eu tô aqui. Não, não tô, não. Não tô, não. Só no meio. Eu tô na ilha do verde. Se liga, o que a gente vai fazer? Eu tô com a picareta e também tô com uma machado. Se você vier aqui, eu levo aí pra você. A gente vai lá e quebra essa... Tá, então... Não, mas a real é que você precisa ter uma espada. Porque aí você me ajuda a matar um, o outro eu me garanto. Mas eu preciso de ajuda só pra matar um. Tá, então eu vou em outra ilha ali pra ver o que eu pego de ouro. É, porque o que acontece? Vou explicar, família. Porque se o cara tiver muito forte, é difícil eu ganhar, matar os dois, né? Porque os dois vai estar com espada. Os dois vai estar muito, muito forte. Então vamos lá. Já tô pegando aqui. Eu vou fazer as coisas e já volto. Vamos lá. Bom, galera, já estamos equipadíssimos. Não um tanto assim, mas dá pra fazer uma brincadeira. Dá pra fazer um... E aqui, ó. Primeiro alvo já tá aqui, ó. Vamos junto nele. Olha o cara, mano. Ai, errou. Errou, 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 errou. Vai, boa, boa. Como é, como é? Tá, um foi, um foi. Fora. Matamos um Power Ranger. Agora falta outro. Estamos a caça do... Nossa, é pro outro lado. É pra cá, aqui, ó. Nossa, tá vindo lá pro... Provavelmente... Vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar já matar os dois Arongolens aqui, ó. De começo. Pra ficar mais fácil, então. Deixa eu matar. Calma, calma, calma. Deixa eles virem. E aí empurra. Empurra. Já era. Agora a gente entra assim, ó. Que isso? Ai. Que foi isso? Que isso, velho. Eu taquei a bola de fogo e ela explodiu atrás de mim. Ah, tia, é muito bugado isso. Meu Deus. Meu Deus, Epixel. Pare de bugar, velho. Mano, eu vou parar de usar isso, velho. Sério, eu vou parar. Tudo que eu uso no Epixel buga, mano. Tudo. Mano. Eu achei que... Mano, a gente foi mó bonitinho. Matou o cara. Depois, nossa. Não, não. Dá até... Ah, não. Putz, eu vou ter que... Não, não. Mas a real que eu só vou fazer, ó. Só precisa fazer isso. Aqui, ó. Toma isso aqui, ó. Eles só precisam... Só isso pra destruir a ilha deles. Por causa que eles estão quase sem item nenhum. Bom, galera. Vamos lá, né? Agora que a gente fez espada de diamante. E agora é um ataque, velho. Agora é um ataque, safado. Você tá com machado aí? Porque eu tô sem negócio pra bater. Não. Eu também tô sem machado. Agora tá pegando. E aí? Como é que... Aí, ó. Eles estão vindo atrás da gente. Ó, atrás, atrás. A desbocada. Ah, safados. Calma. Pega, pega. Cuidado aí o cara com o arco. Tá chato. Vem, vem, vem. Cadê você? Cadê você? Não morre, não? Não morre, não? Olha. Putz, eu tô com um de life, velho. Calma, calma, calma. Vaza. Bota pra nossa... Vai. Eu morri, eu morri. Ai, papai. Deixa eu sair daí. Ai, papai. Vem, 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 vem. Eu vou tentar, pai. Vem pro nosso pau. Ai, papai. Ai, papai. Ai, papai. Tá, ninguém veio pra cá. Tem que tomar cuidado aí. Vê se eles estão na nossa ilha. Não, eu tô aqui. Eu tô aqui, relaxa. Nossa, velho. Isso foi quase, hein, galera. Ah, enderpull. Ô, papai. Ai, velho. Ferrou. Foi, foi. Tá os dois aí? Não, um só. Tá correndo. Agora vai vir os dois. Um caiu. Não, velho. Olha esse cara. Você tá vivo ou o que aconteceu? Eu tô vivo, eu tô vivo. Eu tô aqui nos diamantes. Ó, ele tá aqui, ó. Nossa, mano. Ele tava acertando muito, velho. O que é isso? Calma que eu tô aqui. É maluco. Leva ele, leva, leva, leva. Tá bom. Ai. Tem que matar ele logo, porque esse arco é mané. Nossa, é muito chato esse arco, velho. Tá, vai. Pega ele aí. Pega ele aí. Peraí. O nosso aerongolo tá aí, mano. Olha que retardado. Opa. Nossa, ele não morre. Ele não morre. Mata ele. Mata ele. Atrás, atrás, hein, jovem. Tô tentando... Não, mas tô tentando matar o que tá com 6 de life aqui. Olha aí. Matou? Tá quase. Nossa, ele não morre. Não morre. Não morre. Não morre. Não morre. Ele ficou com um de life batendo nele. Ele não morre. É, o cara... Tá de sacanagem. É, agora complicou, né, galera? Porque eles jogam bem em PVP. A cama de todo mundo foi destruída e só sobrou a deles, né, velho? Esses caras tão de sacanagem. Não, não. Na verdade, sobrou nós aqui com eles, velho. É, então. Nós estamos errados. Caraca, agora eu fiquei com medo, agora. Ah, esses caras são muito chatos, velho. A real que, mano, a gente vai ter que apelar com esses caras aqui, né? Vou ter que usar o bagulho que eu não queria, né, velho? Vou ter que... Já botei aqui, vocês tão vendo, na mão, né? Mano, vamos ganhar essa bagaça aqui. Bora. Cadê esses caras aí? Tá com bastão? Nossa, só não posso tomar arco agora. Nossa, nem já. Deixa, olha os caras ali. Cuidado aí que eu vou jogar a bola de fogo lá. Que isso, ó. Ah, mano, olha. Ô, boa. Acertou, acertou. Agora eles vão ficar com esse arco, mano. Ah, deixa eles ficarem atacando aí. Vai errando tudo aqui. Ele tá tentando acertar em mim aqui. Uma hora ele vai acertar. Olha lá. Nossa. Nossa. Não. Não. Ah, tá maluco, velho. Tá não. Ai, jovem. Chega, mano. Chega. Não, não dá, não. Calma, jovem. Eu tô voltando. Agora ferrou, galera. Vai lá, calma. Calma, calma. Agora ferrou porque o jovem morreu. Ai, papai. Agora ele tá igual o Chaves. Os dois. Ah, não. Já era. Perdi. Não, pode cortar já. Calma, calma. Não, não. Confia no pai. Você confia? Ah, não sei. Confia. Confiar é uma palavra muito forte. Ai, papai. Ai, papai. Vai, vai, calma. Vai. Relaxa. Vai, calma. Vai, calma. Vai, safado. Vem. Foi um. Ai, papai. Eu quase levei um segundo. Não. Ah, nossa, velho. Mas eu fiquei em quanto? Em top. Nossa. Por um eu não fiquei em top um, Brasil. Tá vendo? Minha vida é igual do Chaves, galera. Faltou um. Cara, você tá entendendo que eu levei um. Nossa, mano. Se eu levasse o outro, eu ia ganhar, cara. Imagina eu levando o outro. Fiquei triste, mano. Sério, eu fiquei bem triste, mano. Bom, galera. É isso. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu essa partida, não se esquece do gostei. Compartilha nas redes sociais. E é isso. Não é sempre que a gente ganha, mas ficamos até o final, né? Semifinal aí. Faltou só mais um time. Levei um e ainda... Cara, é que o time dele tava muito forte. Ele tava muito safado com esse arco. Tava demais. Mas joguei até bem, né, galera? Joguei até bem. Não, joguei bem pra caramba. Deu pra se divertir. Então é isso. Muito obrigado. Até amanhã. E falhão. Tchau. Tchau. Tchau.